Uma boa notícia pra vocês, a gente vai fazer esse telescópio aqui juntos, eu vou fazer juntamente com vocês. Ele é o telescópio que criou o Domingos, que faz vídeos que vocês estão vendo agora. No futuro eu vou estar liberando um acesso a um grupo de WhatsApp que eu vou estar mandando mensagem lá pra ajudar vocês a conseguirem encontrar as lentes corretas ou outras lentes que dão o mesmo resultado. Não se preocupe, vai ser o número de telefone próprio pra resolver os problemas do canal, não vai ser meu telefone pessoal. Você vai precisar de duas caixas, um pacote de 100 folhas brancas, duas cartolinas pretas e uma metade, um lápis, uma régua, uma cola dessas de 90 gramas, uma média, uma tesourinha, uma lente pequena, de relojoeiro de aumento 30 vezes, uma lupa grande, dessas de 90 milímetros que tem uma distância focal de quase um metro. Com esse telescópio você vê a Lua dessa forma, ver o planeta Vênus dessa forma e ver o planeta Júpiter dessa forma. E pro pessoal de Teresina do Piauí vocês vão fazer esse telescópio comigo em carne e osso na sexta-feira.